Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu estou aqui com o Anderson Vick. O Anderson tem um canal do YouTube, ele é inscrito também no nosso canal. Vamos saber os cartões que o Anderson conseguiu, limites, quais são os limites do Anderson e é sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui no canal hoje. Mas antes, Anderson, por gentileza, se apresente, pessoal do canal. Olá pessoal, meu nome é Anderson Vick, eu tenho 28 anos e hoje eu vou falar sobre minha vida financeira. Eu tenho um canal do YouTube, como o Leandro disse. Como que chama o canal? Anderson Vick. Por que Anderson Vick? Anderson Vick por causa de uma operadora que foi lançada em 2016, aí eu coloquei esse sobrenome. E para achar mais fácil também o meu canal, eu coloquei Anderson Vick. Vick é com V? Com V e K. Tá, como tem muito Anderson Xavier e para ficar mais fácil também para jogar no Google, aí eu coloquei Anderson Vick e já aparece eu lá em todas as páginas do Google. Mas o Leandro vai deixar o link aí do meu canal, você se inscreve. Já está aqui, ó. E no meu canal, você acessando agora, você vai conseguir visualizar também algumas contas digitais lançamento de 2020, que tem lá, tem umas três contas novas que você já pode acessar e conferir no meu canal e tirar todas as suas dúvidas sobre essas contas. Anderson, me fala uma coisa. Como que você conseguiu o seu primeiro cartão de crédito e qual banco que foi? Leandro, eu tinha um cartão da C&A, mas era somente loja. Aí eu tive um acidente onde eu trabalhava antigamente e fiquei um ano sem trabalhar e não consegui pagar essa dívida do cartão. Aí eu pensava que não ia ter mais cartão de crédito, pensava que se eu fizesse essa renegociação, outros bancos não iam conseguir fazer a liberação, mas eu consegui. Eu fui até a agência do Bradesco, onde eu recebo meus pagamentos sempre e falei com a gerente do Bradesco e ela fez um cadastro meu e conseguiu a liberação do cartão de crédito. No varejo isso? É, no varejo. No varejo do varejo. Isso. Mas ela pediu para mim fazer primeiro um investimento. Ok, quanto? Na verdade era R$100 por mês. Capitalização ou não? É, capitalização. E o investimento é capitalização. Isso. Então foque, hein? Mais um aqui para o nosso troféu, hein? Capitalização. Aí durante dois anos eu fiz esse tipo de investimento e consegui a liberação do cartão já de cara. Qual foi? Após assinar o contrato. Foi esse aqui, que é o tradicional, né? Deixa eu ver. É o Bradesco Crédito Visa. É. Ok. E aí nesse cartão começou toda essa história. Isso, esse cartão aqui eu só consegui R$800 de limite e eu pagava uma anuidade de R$12,98. Ok. Mas eu não queria ficar pagando anuidade já que tem vários cartões que você não paga por isso, né? Ok. E o serviço é melhor ainda. Melhor ainda. Aí... Veio para qual? Que me deram? Ah, sim. Eu fui para o Crédito K. O Zero? Isso. Porque esse aqui foi o primeiro modelo de cartão da Crédito K, quando foi o Zero. Esse é o nacional, só serve no Brasil. Isso. Você quis trocar pelo verde? Não. Não porque eu não utilizo muito ele. Ah, tá. Eu utilizo outros cartões internacionais. E esse cartão aqui teve um limite inicial de R$1.000. Bom. Aí depois, com a movimentação, eu só fiz uma compra também nesse cartão. Tá. E eles liberaram um limite de R$2.400. Olha só. Legal, hein? É porque pagando direitinho, com certeza eles vão liberar um limite maior para você. Ok. Então esse Crédito K Zero, só para vocês saberem, é esse que não existe mais, tá? Esse aqui é um modelo antigo, é um cartão básico, foi o primeiro a ser lançado pela Crédito K. E depois lançaram aquele verdinho e agora lançaram esse outro, mais azul, né? Então já tem três modelos de Crédito K, todos sem anuidade também. O Visa lendário, né? Então tem quatro modelos de cartão, né? Esse seu, o verde, o azul e o Visa lendário, tá certo? Não existe mais esse daqui. Só agora o azulzinho e o Visa, tá? E o terceiro cartão foi qual? Foi o Nubank. Famoso Nubank. Famoso todo mundo queria. Você também é um desse mundo, todo mundo. Isso. No lançamento dele, eu também, eu estava com o nome negativado e não consegui. Tá. Aí toda vez eu tentava, mandava, pedia convite. Reprovado. Era reprovado, sempre. Quanto tempo reprovado? Três anos, esperando para ser aprovado no Nubank. Três anos, é um casamento, hein? Rapaz. O Nubank não queria eu de jeito nenhum. Mas aí eu passei várias vezes, né? Pedindo um limite. Aí eu não mandei mais, esqueci dele. Aí eles mandaram um e-mail com a confirmação de um limite. Olha. Quanto começou? Começou com R$750, não foi aquele lá de R$50. Olha só, você foi famoso então, R$700 conta. R$750. Olha que legal, pulou daquela fase dos R$50. E esse cartão aqui eu utilizando, pagando direitinho, porque eu utilizo bastante ele em aplicativo como Uber, iFood e compras físicas também e eu consegui um aumento de limite. Aí cada vez vai aumentando e agora eu já tenho R$4.200 nesse cartão. Nesse daqui. Isso. Que bom, hein? Feliz? Feliz. Olha que legal. Ele é o cartão tecnologia Contacts, é o Mastercard Gold do Anderson, né? Muito legal, né? Esse limite legal do Nubank. Ele é um daqueles que nós falamos no vídeo, né? Que soltamos sobre o Nubank que começou em 2020 com limite alto, né? Olha que beleza. Limite altíssimo, né? R$4.000 e pouco com cartão sem anuidade, né? Verdade. Legal. E o próximo? Esse aqui é o Next. Ah, famoso também. Que muita pessoa reclama que não libera limite de início, mas eu acho que eu vou sobreviver. tudo. Quanto? Porque eu consegui R$9.200 de cara. Rapaz! E esse cartão aqui pode ser porque ele tem parceria ainda com Bradesco. Sim. E como eu movimento a minha conta Bradesco, eu tenho 10 anos de conta, eles liberaram esse limite de R$9.200. Eu utilizo sempre o limite. Esse daqui. É. Eu não consigo solicitar aumento no aplicativo e também com a movimentação, desde o início que eu tenho ele, eu acho que já tem uns dois anos, e não liberou mais do que R$9.200. Mas tá um bom limite, né? Um bom limite. Tem pessoas que começam com R$1.000 e tal, aí vem aumentando aos poucos, né? Tá com limite alto, né? Legal. R$9.000 e pouco. R$9.000 e pouco no Nubank, R$2.000 e pouco no Credit Card. É, já dá pra comprar uma moto. No cartão. É, no cartão. Aí, ó. E eu vou falar também sobre o Trig, que é esse cartão aqui que tem... Do Batman? Isso, do Batman, que tem vários personagens. E esse cartão aqui, ele tem uma anuidade que é de R$9.90 por mês. Exatamente. Ele também tem cashback de indicação, cada amigo que você indicar, que o limite máximo é 20 amigos, cada amigo você ganha R$10. Esse cartão, eu fiz uma primeira solicitação, depois eu não quis mais ele, por causa da anuidade. Aí eu pensava que eles não iam liberar dessa vez, e liberou novamente, e com limite maior. Quando você solicita, eles liberam R$500,00, e assim quando o cartão chega, aumenta o limite para o limite correto do cartão. Tá. E esse aqui vem com R$2.400. Olha que legal. É. E eu gostei muito por causa do personagem, na verdade. Do Batman. Isso. Tem o Batman, qual mais? O Batman tem a... Tem o Batman, tem a Mulher Maravilha, tem o Coringa. Tudo do episódio do Batman. Isso. Legal. Robin, tem não? Não, esse não. Olha que legal. Né? Atrás do cartão tem o número, tem a validade do cartão, o nome dele na frente, né? É um cartão bonitinho, assim, do Trig, né? Internacional, Visa Gold, né? Sim. Visa Gold. Legal. O problema é a anuidade, que nunca vai parar de pagar, R$9.90 para sempre, né? Verdade. Você pretende continuar com ele, não? É, eu só tô fazendo o teste, por enquanto. Eu ainda não ganhei cashback com as indicações, mas se eu não ganhar, então eu vou cancelar. Porque se você ganhar 20 cashbacks, você pagaria anuidade, é isso? Isso. É, pagaria em vez... É 20 indicações por ano, é isso? Isso. 20 por ano. Por ano. Então você pagaria anuidade dele. Então se você pegasse, por exemplo, 20 indicações, o ano tem 12 meses, você ganharia anuidade grátis. Isso. Com a indicação de pessoas. Ainda sobrava um dinheirinho para... E para o ano que vem. Para o ano que vem. Tá certo. E depois do Trig? Tem o original. Olha só. Esse cartão aqui. É o Visa Gold? Isso aqui. É, isso. Esse cartão aqui foi o primeiro, né? Que o original liberou. Esse cartão aqui, na verdade, no começo, a conda só era liberada para quem tinha alta renda. Isso. Não conseguia liberar com salário baixo de 4 mil. Mas eu consegui a liberação, também entrei naquele programa de cashback que indicava 50 reais. Cada amigo que você indicava, você ganhava 50 reais. Você fez isso? Fiz. Eu fiquei um ano utilizando ele só com débito. Aí apareceu o consultor do original e me ofereceu o limite. Aí ele pediu minha folha de pagamento. E com a folha de pagamento ele conseguiu a liberação desse limite, que foi de 1.400 reais. Legal. E tem uma anuidade, esse cartão, que é de 29,90 reais. No primeiro ano não cobra nada. Tem cashback, né? Também por cada venda que você utiliza no cartão de crédito. E depois, do nada, eles aumentaram o meu limite para 3.400. E eu não esperava por esse aumento. Muitas pessoas também teve esse aumento. Parece que foi geral. Foi aí em novembro. E agora eu tenho 3.400 nesse cartão. Legal. Eu gosto bastante desse cartão porque me traz benefício. Para mim, para uso pessoal, eu gosto dele. Legal, show de bola. Você não quis trocar ele para o novo cartão? Não. Porque esse aqui é uma versão antiga, né? Que é do Sam Bolt. Você está com dois cartões ultrapassados, né? Que é do credit card e do original. Agora é o goldinho, né? Verdade. O douradinho, o novo, com contact. Pede o novo. É, eu vou pedir. Você pode ficar com esse também, mas pede o novo. Tá bom. Qual que é o próximo? É o Pag. Esse cartão aqui que muitas pessoas reclamam. Qual que é esse daí? Volpe, faz. Qual que é esse daí? O Pag. Olha o mesmo desse cartão. Pô, Ander, deixa eu ver. Sai de mim, Anders. Anders, como você conseguiu esse cartão? Esse cartão você pode me mostrar que não tem número na frente? Ah, não, tem, tem. Qual que é o... Como chegou esse cartão aí? Esse cartão, no início também eu solicitei que tinha gente sendo aprovada também com limite de 100 reais, eu consegui o limite inicial. Limite degustação. É, e eu consegui o limite de mil reais no início. Esse cartão... Mil? Mil reais. Ó, legal. E compensa, porque esse cartão você movimentando a cada dois meses, você solicitando aumento no aplicativo, você consegue um aumento. Aumenta aí 750 por mês de limite. O seu começou com mil, foi estar quanto hoje? Agora está com 5.200. Olha só, aumentou quantas vezes você pediu? Acho que umas 4, 5 vezes. E foi aprovado? Foi aprovado. Mas, agora como eu não estou utilizando bastante ele, aí eu tentei aumento para 6 mil, não aprovou. Mas, se você utilizar certinho, eles vão ver que você utiliza e paga, eles conseguem aumentar no limite que você quer também. Depende muito do momento e tal, porque tem pessoas que estão em dia, não tem o nome no SPC e tal, pede o aumento e não consegue. Tem muitos casos aqui que o pessoal, é muito assim, depende do momento que eles estão financeiro com o dinheiro no caixa, para aprovar e tudo mais, né? Sim. Não sei se vocês conhecem o Pag, ele é de Verão Preto, controlado pelo Grupo A Vista, né? Teve muitos problemas em 2019 dele. Você ficou com medo ou não? Você recebeu no seu canal esses problemas também, não? Não. Na verdade, eu participo de grupos e visualizei essas informações. Eu fiquei assim, com o pé atrás, mas comigo não aconteceu nada. Pode ser que muitas pessoas divulguem dados do cartão, coloquem e-mail. Nesses grupos que você, como que é importante, nesses grupos que você participa, o pessoal expõe o cartão, o número de cartão, validade e tal? Sim, expõe, às vezes expõe e às vezes as pessoas avisam. Mas tem pessoa que, com certeza, que quer fazer o golpe com a pessoa, anota aquele dado, tira um print do celular e utiliza. Recentemente, Andra, chegou pra mim aqui um vídeo de um rapaz, até eu comentei depois nesse vídeo dele, né? Ele não é youtuber, pra não dizer isso, porque ele começou agora, acho que nem mil inscritos ele deve ter. E ele quis postar outra vez pra mostrar o cartão chegando em casa, do banco original. Ele expôs o número do cartão todo. Ele fez um vídeo, do início ao fim, chegando, ele mostrou o endereço dele, ele mostrou o cartão dele, mostrou validade. Com certeza, esse moleque, se ele não bloqueou o cartão, ele já tomou golpe, tá? Fala, chega e depois vai falar que é o banco Inter. Depois me chegou uma menina com o cartão do Pag no Twitter, mandaram pra mim uma foto, ela expôs o cartão do Pag também no Twitter, todo o número do cartão. Falou, ai, meu azulzinho chegou. É aí que mora o perigo. Se você ficar expondo os dados do seu cartão, com certeza alguém vai utilizar e depois você vai culpar a financeira, o banco por causa disso. Mas você que tem que cuidar dos seus dados, não deixar exposto, também quando você utiliza também em loja física, cuidado pra esconder também na hora que passa na maquininha, esses cuidados são necessários pra não acontecer isso. E você ficar postando o seu número de WhatsApp, e-mail em grupo, com certeza alguém vai mandar um e-mail falando que é Nubank, falando que é o meu Pag, que muitas vezes acontecem, e por esse motivo você acaba acreditando, porque você é cliente desse banco e manda seus dados pra essa pessoa que tá mandando esse e-mail. Verdade, legal. Boa. Qual foi o próximo? O próximo é o Itaú Clique. Olha que bonitinho. Olha o Clique. Esse aqui eu solicitei em novembro. Novembro. Isso. E ele já veio com limite de 2.400. Olha. O povo fala assim que o Itaú reprova muita gente, mas eu acho não. Toda vez, todas as vezes que eu solicito... Bonito ele, é um plástico bonito, né? É bonito. Olha aí, ó. Atrás dele é laranja, né? É. Legal, né? Legal. Esse aí, o Itaú, todas as vezes que eu solicito, eles liberam limite pra mim, parece que eles gostam de mim. Você começou com quanto? 300? Não, esse foi 2.400 já. E depois daí quanto? Não, ainda não liberou. É um bom limite, hein? Bom limite. Visa plástico, escolheu o melhor. Vou explicar pra vocês. Entre Visa Platinum e Mastercard Platinum, o Visa Platinum é o melhor, tá? Por quê? Porque você tem aí os benefícios da garantia estendida, seguro de preço, no Visa Platinum. O Mastercard Platinum não tem garantia estendida. Ele se torna um pouquinho inferior ao Visa Platinum. Então, quando for escolher um cartão, faça como o Anderson fez. Sempre o Visa Platinum, tá? Visa Platinum é o melhor. Então, certíssimo o que você fez aqui. Itaú, com você tá tinindo. É. Muito bom o Itaú pra mim. E você não paga no idade? Você usa esse cartão? Esse aí, você tem que gastar no mínimo 100 reais pra não ter anuidade. Você faz isso? Faço. Pra não pagar? Pra não pagar. Ok. E qual que é o próximo? Esse aqui é o Dupan. Ah, que legal. Porque esse aqui é o novo também, Dupan. E esse aqui, ele vem com limite de 2 mil reais. Ele tem uma conta digital também que vem com ele e tem um limite emergencial também de 100 reais. Ok. E esse cartão aqui, na verdade, eu nunca utilizei. Paga no idade ou não? Esse não paga no idade. Não paga. Eu só não gostei muito do aplicativo que ainda tá muito bugado. Legal. Ele é um cartão internacional e tal. Então, você tá vendo aqui, ó, cartão Mastercard, internacional, Banco PAN, letra P, contactless, né? E parece uma colmeia, né? Uma ligação. É uma ligação entre você e o banco. É isso que eles quiseram dizer, na verdade, né? Sim. De juntar uma colmeia. Tá certo. E aí você não tá usando ele por quê no aplicativo? É, porque na verdade eu não utilizo muito ele porque eu tenho vários cartões. Aí eu priorizo aquele que eu gosto mais, aquele que eu tenho mais limite. E ele também não é bonitão. Por que que alguns tá recebendo cinza e outros azul? Você achou vendo? Eu já vi. Eu não sei se é por causa que é gold, plate, eu não sei. É, tem uns que é plate, tem uns que é gold, tem uns que é o internacional, né? Sim. Eu não achei bonito o azul não, você achou? Ah, eu gosto do seu dia azul. Gosto? Eu não achei legal não, é muito escandaloso, eu acho. Esses cartões focados de cores assim, o cinza eu achei bonito. É bonito. Né? Então, o Anderson tá com todos os cartões aqui. Realmente o cartão do Banco Pan, a conta do Banco Pan, eu tenho também, é fraquinha, né? Não tem investimento, não tem muitas coisas pra você fazer lá dentro. Não, não tem. É muito simples. E eu achei difícil de usar também a conta. Sim. Eu acho que muitas pessoas vão ter dificuldade quando manusear a conta no aplicativo, né? É. Tudo é... A interface dele é tudo grande, mas fica muito poluída aquelas informações separadas. A interface dele é muito ruim, não gostei também não. Gente, que legal, Anderson. Por que que você esquece de fazer o canal? Eu quis fazer o canal pra ajudar as pessoas, quem precisa saber sobre cartões de crédito, contas digitais, aplicativo de cashback. Eu falo diversos assuntos no meu canal pra ajudar a vida financeira, também ter uma renda extra no final do mês. Então, por isso que eu quis criar esse canal. E como eu já tive esse problema de saúde financeira, aí eu falei, não, eu vou ajudar essas pessoas também. Porque como eu já enfrentei, muitas pessoas enfrentam a mesma situação. É. Ter o nome negativado. Achar que vai ter mais conta no banco, né? É, isso mesmo. Mas você, aprendendo... Eu aprendi muitas coisas assistindo o canal do Leandro, no canal Alta Renda. E ele foi um dos... Eu acho que foi o primeiro a lançar um canal sobre cartões de crédito. E por esse motivo ele tá crescendo cada dia a mais. E como eu comecei com um limite bem baixo, aí de R$750,00, hoje eu já consigo, somando todos os cartões, ter, eu acho que uns R$25.000,00 de limite. Legal, isso mesmo. É, juntando tudo que você falou aqui, dá mais ou menos isso daí, né? Isso. Show. E mesmo negativado, você foi aprovado em alguns cartões? Não, não. Você pagou o nome primeiro? Isso, eu tive que limpar meu nome, renegociar a dívida. Tá. Eu pensava que... Fazendo isso, você perderia os limites e tudo? Isso. Renegociando, pagando menos, porque a minha dívida aí, somada, eu acho que era R$2.000,00. Aí eu ofereci R$250,00 para pagar a vista e consegui quitar e também consegui a liberação de crédito novamente na próxima. Legal, show. E você trabalha também registrado hoje em uma empresa? Isso. Trabalho registrado. Tem o canal do Trabalho Registrado? Isso. Vida de YouTube não é fácil não, hein? Não, não é fácil não. É muito fácil. É a hora do ar. É verdade. Você acorda que horas? Olha, nos dias normais assim, quando eu tenho curso também de inglês, aí eu tenho que acordar 8 horas da manhã, porque eu entro no trabalho no dia 20. Tá. O bom disso é porque eu trabalho à tarde, mas aí eu consigo fazer o curso que é perto do meu trabalho também, aí eu chego 11 horas lá e tá de boa. Então acorda cedo, vai de boa tarde. É, eu vou dormir umas 2 horas da noite. Nossa senhora. Porque ainda eu gravo, ainda eu estudo também em inglês antes de dormir. Fala inglês? Faço. Fala também não? Ainda não. Não, eu tô no começo. Tá no começo. Eu tenho uns 2. Quer morar fora do Brasil? Pretende? Sim. Se fosse em Nova Zelândia, eu moraria. Olha só. Vai levar todo mundo junto? Na família? Eu acho que minha avó não ia querer ir, mas eu acho que pouca pessoa ia querer também, né? Porque lá é muito frio, o Brasil gosta do clima tropical, né? É. Você também gosta ou não? Eu gosto, gosto bastante de praia, mas eu acho que o frio ajuda também. Porque na Nova Zelândia tem os dois, mas quando é frio, é gelo demais lá. Legal. Legal, né? O Anderson, gente, boa demais, né, gente? Ele é uma pessoa tranquilíssima, né? Você conversa com ele aqui, uma paz tranquila, gente, boa. O link do vídeo do Anderson está aqui embaixo do vídeo, no GC aqui. Vocês podem acompanhar o canal dele aqui. Embaixo do nosso vídeo eu vou deixar também o link, caso vocês queiram ser transportado para a conta do Anderson Vick, né? Vai estar lá também com eles, para ajudar também o canal dele a crescer, né, Anderson? Sim. Quer pedir seu jabazinho? Pede aí. Pessoal, se inscreve no meu canal. Você vai gostar bastante dos conteúdos, sempre em primeira mão. E você se inscrevendo, sempre tem promoções também no meu canal. Eu faço sorteio de máquina de cartões. Olha. Faço sorteios de... Recarga. Fausto de americanas. Opa. E recarga de celular também. Então se inscreva lá no meu canal. Tem chip de operadora sendo sorteado também. Olha. Então participe que você sai ganhando também. Assim como eu ganho, você também sai ganhando. Show de bola. Gente, espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Mais grandes abraços. Obrigado. Obrigado a você. Valeu. Valeu. Show de bola. Um abração aí para o Rio de Janeiro. Um grande abraço para todos vocês, meus amigos. E o pessoal aí de Maranhão, ligados aqui no canal. O pessoal aí de Ubatuba, é, litoral paulista. Um grande abraço. O pessoal de Santos, ligados aqui no canal também. E o pessoal aí de Botucatu, um abração para vocês também. E o Nordeste em peso, ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.